O suspeito de atacar a ex-companheira, preste atenção nisso gente, imagens que realmente chamam muita atenção. A ex-companheira e amiga dela também, isso foi no centro de Joinville. Este homem, ele foi preso no norte do país. O crime, ele foi flagrado por câmeras de monitoramento da região central de Joinville, ali no terminal. E as imagens, esse assunto que você vai ver agora é forte. Noite do dia 14 de maio deste ano, chamo a sua atenção para este homem de casaco amarelo. Aparenta estar despreocupado, mexendo no celular, perto do terminal central de Joinville. Não está ali por acaso, está prestes a cometer um crime. Ele avista um grupo de amigos e aborda uma mulher. Começa a ficar irritado. Na sequência, aponta para a outra, que está perto das catracas, que se vira e cruza os braços. É neste momento que o sujeito corre e ataca a vítima com uma faca. São vários golpes na região da barriga. A vítima tenta se defender. A amiga se aproxima, tenta acalmá-lo, mas não consegue. Quando vira de costas, é atacada também. O homem está descontrolado, continua machucando as vítimas, até que resolve parar e ir embora. Uma das mulheres é a ex-companheira do suspeito. Voltava do trabalho acompanhada, quando foi agredida. As vítimas foram levadas ao hospital e internadas com ferimentos graves. A polícia civil obteve a identidade do homem e analisou câmeras de monitoramento. Com o tempo, a investigação deu resultado. A polícia descobriu que ele havia deixado o estado de Santa Catarina. O suspeito de 26 anos foi encontrado pela polícia civil na cidade de Ananindeua, no Pará. Uma representação foi encaminhada para a justiça, que por sua vez, expediu um mandado de prisão preventiva. O homem foi abordado pelos policiais, preso e levado para um presídio. É o que a gente sempre fala aqui, né? A falta do diálogo é impressionante, como hoje em dia, nos tempos em que a gente vive, as pessoas perderam essa capacidade de dialogar, de resolver os seus problemas com o quê? Com uma conversa. Este homem, que apareceu ali na reportagem, não aceitava o fim do relacionamento. E terminou no quê? Nessas imagens impressionantes, em duas mulheres que passaram por situações que não precisariam passar e poderiam ter perdido a vida, neste caso aí. Por quê? Por falta de diálogo. Mas como assim não aceita o fim do relacionamento? Será que num mundo com bilhões de pessoas, só tem uma pessoa para te completar? Não consegue encontrar outra pessoa? Há uma dependência tão grande que faz a pessoa virar um monstro quando acaba um relacionamento? Não dá para entender. E se tem um problema como esse, procure um profissional. Tantos psicólogos, tantos terapeutas para ajudar a superar o fim de relacionamento, que de fato pode ser muito triste, muito desgastante para algumas pessoas. Agora, chegar num ato como esse é covarde, isso é selvagem. Isso é inadmissível. Nos tempos de hoje, com tanto acesso à informação, eu sempre digo, nós temos acesso à informação. A gente consegue se atualizar, estar bem informado. Não dá para aceitar uma situação como essa. Não aceitar o fim do relacionamento e partir para uma selvageria.